Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que voluntários da sociedade civil vão ser selecionados para participar do processo de classificação indicativa de filmes, desenhos animados, jogos eletrônicos e aplicativos para celulares e tablets. Criado o Comitê Interministerial de Avaliação do Simples Nacional para fortalecer as micro e pequenas empresas. E ainda, a lista de espera do ProUni recebe adesões amanhã e sexta-feira. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!